Faz pena, mano! Aaaaah! É! O que é louco, tio! Ó! Mano! Agora aqui a cerveja é drag em fogo racer, mano! Aí, ó! O bagulho não morre, não, mano! É isso aí que dá, ó! Colocar, mano, mais de 2kg, ó! Apaguei o fogo, mano! Aí, ó! Quer apagar o fogo, mano? Foi pra rodar na terra, tio, ó! Mete tração traseira no bagulho! E, mano, foi pra rodar na terra, velho! Agora virou uma mini Ranger, mano! Não é mais saveiro! Ó! Tração traseira, 6 caneco, já era agora, mano! Agora foi pra vala o motor! Ah! Ó! Ó quem ficou ali, ó! Salve, salve, rapaziada! Eu sou o Leimão! Esse é o canal Xometrados, irmãos! Ai! É... Esse é o jogo mais Summer Car, né, brother? Mano, o Mogi tá louco! O dente hoje resolveu doer, mano! Rapaziada! Queria, primeiramente, né, mano? É... Mandar aí, ó! Agradecer a vocês, né, velho? Por comentarem lá no... Do... Do... Mandarem as mensagens no Facebook, caramba! Pra todo mundo que deu certo, né? A parada do... Do FPS! O... O plugin bugou, mano! Quando eu divulguei, né... Esse plugin aí é o seguinte... Eu não posso mexer no bagulho que é... Que não é meu, né, velho? Cês sabem disso! Então... É... Eu não sou manjador, eu já falei! A gente tá indo lá buscar nosso carro Esse episódio vai ser um episódio rapidão Só pra me explicar aí... O que aconteceu Porque alguns não conseguiram baixar o plugin, entendeu? Então é o seguinte... É... O plugin bugou! Não sei, mano! Deu ban! É... O meu FPS agora caiu pra 60 de novo, né, mano? Mas a gente tá investindo na máquina aí... Pra trazer um conteúdo de qualidade Por quê? Quando eu tô gravando... É... O... O FPS cai pra 60 Porém, quando eu não tô gravando... O jogo fica lisinho Então eu tô colocando aí essa RTX, né, mano? E o i7, 770 aí... Pra trazer o conteúdo de My Summer Car... Beleza, beleza? Vamos indo ali no... No flerta buscar o carro, mano... E aí nisso a gente vai trocando ideia... O que acontece, mano? Pra alguns não deu certo o plugin... Porém, mano... É... Tem um processo todo a ser feito aí, né, mano? Não tem só o plugin... Tem um processo todo, né, mano? Ó, eu tirei a vegetação... Porque, mano, não adianta... Eu não gosto, velho... O bagulho... É o seguinte... Eu gosto de moeção, hein... E, mano... Enquanto você tá na moeção... Esse jogo aqui ele é mal otimizado... Eita... Preuga... Esse jogo aqui é mal otimizado, mano... Então o que que acontece? Vou brinchar esse vidro aqui... Porque tá um calor hoje, mano... Olha aí... Eu tô até em regata, velho... Então, o que que acontece? O bagulho... O... Ai, esse vidro não abre, mano... O animal... Falando, tá? Então vamos trocar uma ideia, né, mano... Porque assim, ó... Um pouquinho lá pra trás aqui... Que eu quero enxergar os dois retrovisores, mano... Ó... Aí... Então o que que acontece, né, mano... Então, pra alguns... Não deram certo o plugin... Porém, velho... Tem trezentos passos pra ser feito aí, ó... Né? Vou bem na moral, mano... É... Esse episódio aqui eu não quero dizer... O RT voltou já... Voltou na maldade... Então eu não quero dizer nada ruim, tá ligado? É... Eu vou, mano... Vou até pôr o cinto aqui, ó... O RT já voltou daquele jeito, mano... Ele tava curado, mano... O RT, pra quem não sabe... Foi pra reabilitação, mano... Ele tava bem, mano... Tava bem... Tava curado... Agora ele voltou, mano... Voltou... Acho que ele recaiu... E já tá, mano... Já tá naquela maldade... Já tá... Já tá urucusando tudo de novo, né, mano... Então, meus brothers... Pega aí, não é, mano... Só baixar um pouco aqui... Os seus... Vocês não entendem nada... Então é o seguinte, mano... É... Pra... Pra muitos deu certo, mano... Teve um... Teve um comentário do humano... Olha, finosa... Ó... Teve um comentário do humano, mano... Que, ô... Até o dele bateu, né... O 100 FPS aí... Com... Caramba... Mas teve... Ai... Demônio... Volta... Volta de ré, mano... Ai... Passamos do lado da pedra, hein, mano... É... Conserta aqui... Volta pra pista, né, mano... É... Fleta... Fleta... Tá vendo por que que eu não gosto de árvore, mano... Aí, ó... Já esse árvore, né... A gente é cacetada, mano... Por causa de uma besteira... Por causa de, mano... De pisar numa... Alguma roda na pista errada aí, ó... Enfim... Tem uns, mano, né, velho... Que é assim, ó... Mano... Eu nunca vi um comentário do humano no meu vídeo... O humano acabou de se inscrever no canal, velho... Tá ligado? O humano nunca me deu um bom dia... Meu prazer... É assim, ó... Eu não tô aqui pra ganhar... Eu não... Eu sou youtuber, mano... O youtube não me paga... Eu vou falar de novo isso daí, mano... Tá ficando até chato já... Mas o youtube não me paga... E eu não quero liberar monetização... Porque eu não quero... Eu quero que vocês assistam os vídeos... Sem ficar lá, mano... Do nada... Vem aquela menina na... Ah... Você quer saber de uma coisa? Você... Você tem que ir lá aí, mano... Pular anúncio... Entendeu? Eu não quero isso... Eu quero, mano... Deixar um bagulho de qualidade pra vocês... Pô, mano... O carro do Plerta tá bobão hoje, mano... Ó... Eu quero deixar um bagulho de qualidade pra vocês... Então não libera monetização... Se não que eu tava ganhando troco aí no youtube... Mas eu não quero... Então, patrãozinhos... Né... Patrãozinhos de plantão... Pô, mano... Vai... Depois de todo, mano... Depois de todo o trabalho... Que a gente vai... Vai e faz... Né, mano... Ontem eu tava com dor de dente... Fui lá, mano... Ô... Fiz o tutorial... Pode ver, mano... Fui gravar o tutorial a noite... Tô não conseguindo falar, velho... Com mó boa vontade, né, mano... Aí o mano vai... É... Deu certo... Ah... Eu vou dar dislike... Ô, mano... Acho que você não assistiu o último vídeo, velho... Eu caguei pra dislike, meu brother... De novo eu vou falar isso... Tá ficando chato, mano... Tá ficando chato, mano... Mas é isso... Vamo lá... Eu vou dar dislike... Olha... Quase demos no carro verde aí, mano... Ele até parou ali, ó... Olha... Ficou bravo, mano... Olha lá... Ó... Deu até ré, tio... Vai ver, mano... Mano... Eu nem encostei nem encostei, mano... Ô, desculpa aí, mano... Desculpa aí, meu brother... Nossa, mano... Trazei o lado do cara, viu, mano... Chega com a porta aberta... Chega com a porta aberta... E aí, mano... Ó... Parou na hora, hein, mano... Da hora... Deixa eu ligar o carro aqui enquanto isso... Então, mano... Aí o cara vai... Eu vou dar dislike... É... Ô, mano... Não dá dislike só não, velho... Além de dar o dislike, mano... Aproveita e vai lá onde você foi... Inscrever-se... E clica de novo, mano... Faz esse favor pra mim... Porque aqui eu não quero conteúdo... Eu não quero quantidade de gente... Tá ligado? Eu não quero 10 mil inscritos... Bosta... Eu quero meus mil... Fiel... Leal... Da hora... E eu, por mim, continuo... Você tá ligado? Com meus mil da hora... Agora... Mano... Quantidade, velho... Volume... De cara lixo... Eu não quero, mano... Entendeu? Então faz esse favor pra mim... Você assiste o canal que você quiser, mano... Você vai nos vídeos que você quiser, meu brother... Você tá tendo, ó... Eu tô gastando dinheiro... Eu tô sem celular até hoje, mano... Investindo na máquina... Pra trazer conteúdo bom... De graça... E no link de ontem... Se vocês pararem pra olhar... O Advanced que eu mandei pra vocês... Foi com a chave... Com uma chave key... Onde vocês economizariam 60 reais aí... E era só colocar a chave... Só que eu não posso falar... Porque senão vai dar ban... Né? E se eu for lá assistir o vídeo... Ia dar ban... Mas o link tá lá... E a chave serial tá lá ainda... É só vocês irem lá e baixar pra vocês... Vocês vão ter o Advanced Care... E o computador de vocês vai ficar muito melhor, ó... Lisinho... Mesmo sem o plugin... Porque o plugin bugou pra mim também... Entendeu? Só que eu não falei nada... Eu fui lá e coloquei... E deixei lá pra vocês... Só que, mano... Tem uns caras que é muito ingrato, né, velho... E outro... Na moral... O patrãozinho... Eu, mano... Desde quando eu resolvi não trabalhar pros outros... Né, mano... Foi pra não receber ordem... Aí você chega aqui, ó... E... E me manda uma mensagem assim, ó... Não deu certo... Me manda o link por e-mail... E me manda o e-mail... Ô, brother... Na moral, mano... Ô... Eu não tenho patrão, tio... Ô... Desce do salto aí, mano... Pelo jeito, né, velho... Você... Você não tem nem merda no cu pra cagar... Porque, velho... Quem tem é mais humilde, né, mano... Dá licença, né, mano... Ô... Eu tô fazendo um bagulho de graça... Me propus aí a fazer um bagulho... Pra melhorar o jogo de vocês... Porque o meu tá bom, mano... Entendeu? Da hora que, mano... Muita gente foi grato, mano... Da hora mesmo não... Essa mensagem não é pra vocês, brother... Essa mensagem... É pra uns pau na lomba que entraram aí... Que, mano... Do nada... Apareceram... Tá ligado? E apareceram querendo dar ordem... Irmãozão... Aqui ninguém manda, tio... Entendeu? Aqui quem manda é meus brother... É meus inscritos mesmo... Que tá aí, ó... Vendo todos os vídeos e tal... E não vindo aqui pra pegar vídeo... Pra ganhar FPS... E, né, mano... E pedindo link por e-mail... Ô, mano... Na moral... Tá ligado? Não é assim que funciona, não, brother... Entendeu? Aqui, mano... Todo mundo troca ideia... Aqui, ó... É um canal de diversão... É um canal de gamers, mano... Entendeu? Aqui ninguém vem aqui pra sugar... Só sugar... 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 E, mano... Me dá um bom dia, velho... E aí... Faz igual os brother aí, mano... O Will... O Chicão, mano... Ô... O IT... Pra todo mundo, tá ligado? Interage, mano... Antes de vir pedir, velho... E outra... Bagulho de dislike, mano... Na moral... De novo, velho... Faz esse favor pra mim, mano... Ó... Aí... Vai aí... Perto do seu tempo, mano... Vai lá e dá o dislike lá, mano... Vai... Eu duvido você dar dislike, mano... Eu duvido, velho... Se você é homem, você vai dar dislike agora... Seu arrombado... Ah, mano... Dá licença, tio... Filha homem... Cês são... Mano... Tá ligado? Tem uns cara aí que é embaçado, viu, mano... Tem uns moleque aí que, mano... Eu acho que, mano... Merece aí tomar umas... Ó... Acho que nunca tomou um... Um soco na boca, né, mano... Pra ficar ligeiro... Pra ver que a vida não é assim, né, mano... Mas, enfim... Vamos que vamos, né, mano... O recado foi pros... 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 Pros pau na lomba, velho... Que nunca tiveram presença nos vídeos... Nunca tiveram papo... Entendeu, mano... E aí, gente... Eu vou dar dislike, ô... Filhão, eu não sou youtuber, brother... Ó... Eu tô preocupado é com os carros que tem na minha oficina lá, mano... Entendeu? Eu tô preocupado é com meus clientes, velho... Eu tô preocupado é com a minha loja lá que não tá vendendo... Entendeu? É essa a minha preocupação, velho... Preocupação de dislike... Isso aqui eu faço pro entretenimento... Que eu faço pra rapaziada que merece, mano... Pra rapaziada que é da hora... Tanto que eu fiz o barato ontem... Porque até hoje eu não vi ninguém fazendo no... No YouTube um esquema bom... Com o resultado e provando o resultado... Tanto que... Ó... Vou mostrar pra vocês de novo... Parar o carro aqui pra mostrar o bagulho de novo pra vocês... Antes de perder o escapamento, né, mano... Meu FPS, mano... Ó... Gráficos... FPS... Resumir... Ó... O bagulho tá em 40, brother... Tá ligado? Sem vegetação o bagulho voltou pros 40... Por quê? Porque, mano... Nessa daí de disponibilizar o bagulho, né, mano... Nessa daí de disponibilizar o bagulho... Pra ajudar... Acabou bugando o meu bagulho então... Eu vou arrumar e vou voltar o FPS, mano... Pra pá, né... Com vegetação, com tudo... Eu vou voltar ele... É... Ah, mano... Pro top, velho... Então nós estamos com duas câmeras... E o FPS caiu pra 40 de novo e eu ainda não dei o upgrade na máquina... Tá aí a prova pra vocês, né, mano... Porque também teve nego que veio falar... Que o meu FPS foi pra 160... Porque eu já tava com RTX... Porque eu já tava... É... Com o i7... Ah, mano... Ô, velho... Por que... Então o cara... Pra quê, meu brother? Pra ganhar inscrito, mano... Eu tô cagando pra ganhar inscrito bosta, velho... Você entendeu? Ô... Eu por mim, mano... Ó... Meus vídeos... A maioria tem 200, 300 visualizações... Eu por mim teria esses 300 inscritos... Você entendeu? É assim que funciona, velho... Eu não quero... Eu não tô aqui pra ganhar dinheiro... Eu tô aqui pra interagir, mano... Pra acordar de manhã... Olhar as mensagens, velho... E ver lá uma... Pode mensagem da hora, né... Nos parceiros, caralho... Nos cara que é grato, né, mano... Fala... Ô, mano... Porra, velho... Deu certo, não sei o quê... Bom dia, alemão... Da hora... Mano... Eu fico mal feliz, velho... Porra, sou seu fã... Cê é louco... Quando eu leio uma mensagem dessa, mano... Ô, eu ganho meu dia... Agora que... Ô, mano... Vocês aí, ó... Mano... Que só vem piped, né, mano... Ipai... Não sei o quê... E ainda fica putinho... Eu tô firmezinho, então... E não sei o quê... Ô, meu brother... Ô... Cresce, mano... Cresce, velho... Cresce, cresce... Vai aprender com a vida, mano... A vida não é assim, meu brother... Humildade, meu tio... Aprende isso, mano... Eu já passei por tudo que eu tinha pra passar nessa vida aqui, mano... Já fui do lado ruim... Já fui do lado bom... Já fiz muita merda... Já errei muito... Então, mano... Eu tô aqui pra ensinar e passar um pouquinho do... Do meu aprendizado de vida pra vocês... Beleza, beleza? Não é aquilo, mano... Pra você aí, ó... Velho... Que não... Pra você que veio... Que não veio pra agregar, meu brother... Por favor, se desinscreva no meu canal, mano... Entendeu? Você não é bem-vindo aqui... O canal aqui, mano... É pra... É pra gamers, velho... Não é pra haters... O canal aqui, mano... É pra cara da hora... É pra cara que quer... Interagir com o conteúdo... É pra cara que quer, ó... Que quer mod de carro turbo, mano... Porque o bagulho não tinha mod até hoje... E a gente quer criar coisa boa... E divulgar pra vocês... Se não... Eu criava meus baratos aqui, ó... Porque eu tenho três meses de PC, mano... Entendeu? Eu mexo com carro... Já falei... Se você me der um carro, eu desmonto e monto... Se você me der um PC, velho... Ó... E uma chave de fenda... Eu só vou furar ele inteiro... Tá, 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 tá... Porque eu não sei mexer com PC... Só que... Né? Eu fui atrás... Comecei aí, ó... É... Correr atrás de tudo... Pra... Pra tá criando uma coisa... Porque, mano... Eu sempre quis um simulador de carro turbo na minha vida... Entendeu? Eu sempre procurei muito... Simuladores... Onde chegassem perto da vida real... Né? Onde chegassem o mais próximo... Do... Da realidade que seja... Que eu nunca tive... Então, mano... Eu aproveitei o jogo mais perfeito... Que eu já achei até hoje... Que é o My Summer Car... E tô transformando ele num simulador que eu queria... Onde eu mexo com a pressão de turbina... Onde eu mexo... Tô fazendo uma parceria aí com o brother... Porque o 3D da turbina... Né? Eu quero três turbinas diferentes... Porém, o 3D da turbina... Eu não manjo fazer... Eu não tô conseguindo... Ela buga... Então, eu tô fazendo uma parceria com o Henrique Games... Entra no canal do Henrique... Né? Se inscreve lá... Porque o mano... Ele faz vários vídeos de My Summer Car também... O moleque é da hora... E o moleque manja dos mods... Tá ligado? Eu... Eu não manjo... Eu tô começando... Eu acho que eu vou pôr essa roda um pouquinho mais pra dentro... Tá meio estranho... Deixa eu dar uma limpada nesse farol aqui... Isso aqui também... Então, meus brother... É aquilo... Tá ligado? O vidro que tá meio embaçado... Né, mano? Eu sempre quis um simulador de vida real... E ó... Tá aí, mano... Né? O... Os caras criaram, mano... O jogo perfeito... E mano... O bagulho ficou louco, velho... O bagulho ficou da hora... E agora a gente tá melhorando ele, entendeu? A gente tá fazendo aí, ó... Com o carro do mecânico... Daqui a pouco eu vou mexer naquele... Vocês já viram... Que deu pra mexer no Super Charge... Já dá pra dar VDO no carro do mecânico... Com mais estabilidade... Então, eu vou fazendo essas coisas e vou soltando... Porém, eu tô começando... E agora, com a ajuda do Henrique, mano... Eu acho que os mods já vão começar a sair muito mais rápido... Por quê? Ele trabalha a modelagem... Enquanto eu trabalho na parte, né mano... Parte técnica... Porque é o que eu manjo... Eu manjo de motores... Né? Eu manjo de configuração de motor... Eu manjo de parte técnica... De montagens e... E ele manja de modelação 3D... Eu não manjo... Eu não sei fazer parte de 3D... Beleza? Beleza? O recado que eu tinha pra dar era esse... Vamos pro Salve os Marotos... Tá ligado? Mano... Pra vocês aí que, velho... Não são, mano... É sério mesmo... É... Esse canal aqui não é pra vocês, mano... Cê entendeu? Esse canal aqui, mano... É só pra galera firmeza... É só pra galera da hora... É pra galera que aí, ó... Corre comigo, tá ligado? Do jeito que eu corro com eles... Entendeu? Você tá no canal errado, mano... Entendeu? Vai pro canal dos youtubers grandes... Vou parar aqui, ó... Porque eu sei que vocês gostam dessa visão... Vai pro canal dos youtubers grandes, mano... E pede pros caras... É... Vai lá e pede pros caras, ó... Ó... Me manda salve... Pede um salve, irmão... Ó... Nem isso você vai ter... Por quê, mano? Porque os caras... É o trabalho deles... Eles têm que fazer o vídeo... Eu tô aqui, não, né? Eu tô interagindo... Eu tô aqui fazendo amigos... Eu não tô aqui, mano... Pra ganhar dinheiro e pra ganhar inscrito... Eu tô aqui pra fazer amigos... Pra... Pra chegar de manhã... E ver um monte de comentário da hora... Ó... Seu vídeo pai, né? Mano... E não só os comentários manda salve... Mas... Eu adoro... Adoro os comentários manda salve... Mas adoro... Mano... A parte dos comentários que eu mais gosto... É quando os caras comentam... Né? Partes do vídeo... Isso daí me deixa louco... Ó... Que nem... É... Um minuto e doze... Mano... Um grito... Pô, mano... Isso daí me leva... Eu vou a delírio, velho... Eu adoro, tá ligado, mano? Só que você que veio aí... Só pra pedir, mano... Na moral... Aí... Primeiro me arruma um emprego, velho... Depois... Aí começa a me pagar... Aí depois você começa a me dar ordem... Beleza, beleza? Ó... Vira homem primeiro, mano... Antes de querer vir mandar alguma coisa em mim, tio... Tá bom? Eu tô trazendo conteúdo de graça... Eu tô gastando... Ou melhor... Eu tô pagando pra fazer isso... Pra trazer um bagulho... Só que eu quero... Gente da hora... Eu só quero cara firmeza... Entendeu? Então pra você... Que não é... Né? Se você tá aqui... Pra querer sugar alguma coisa... Por favor, se desinscreva... Porque eu não quero número de inscrito... Eu... Eu caguei pra dislike... Que é aquilo, meus brothers... É, mano... Eu não quero propaganda no meu canal... Então... É aquilo... Eu não peço... Se inscreve no canal... Ativa o sininho... Não, não, não... Não, não... Nada disso... Eu não faço nada disso... Porque eu não quero... Eu não preciso disso... Eu tô aqui pra trazer um conteúdo... E eu já tenho uma rapaziada da hora demais, mano... Tá ligado? Rapaziada nova que chegar, mano... Começou com palhaçada... Vai ser tirado... Mano... Vai ser tirado mesmo, velho... Beleza? É só uma indignação... Porque, mano... Eu tive maior trabalho pra fazer, velho... E uns caras que eu nunca nem vi na vida... Só veio pra encher o saco, tio... E aí? Apaguei os comentários mesmo, tio... Apaguei os seus comentários... E é o seguinte, mano... Não vem também meter link lá... Link estranho nos meus vídeos, velho... Não vem meter link estranho no bagulho... Porque eu vou ficar louco, hein, mano... Tô avisando que, mano... Vocês... Vem com esses bagulho divinos aí... Cês tão tirando, né, mano... Mas vamos que vamos... Ó... Os saves de hoje vão para, né, mano... Vamos que vamos... Que, mano... Hoje eu tô revoltado, tio... A moral... Cê é louco... Ó... Os meus brothers... Meus inscritos fiel... Tudo me agradecendo... Tudo horra da hora... E não sei o que... E pá, mano... E meia dúzia de melacueca... Vindo... Mano... Se liga, tio... Eu não sou youtuber, não... Meu brother... Cê quer vir me cobrar... Cê vem na minha frente e me cobra, mano... Tá ligado? É porque que... É fácil falar, né, mano... Ó... Agora na minha frente eu quero ver... E aí, mano... Aí na frente fica que nem uma mocinha... Ó... Ó... Ah, mano... Vira homem, rapaz... Se liga, tio... A vida não é assim, não, mano... Tem muito que aprender ainda, viu... Pra alguns... Tô falando isso pra alguns... Tô falando isso pra meia dúzia, velho... O resto, mano... É tudo firmeza... Aí, ó... Estamos aí com trezentos... Nossa senhora... Como é que eu vou mandar tudo salve, mano... Meu Deus do céu, né, mano... Vou pausar aqui o... O vídeo... Se não fudeu, né, mano... Então, brothers... Vamos... Vamos para os salves marotos... Tá ligado? Desculpa aí, mano... Eu tinha que desabafar, velho... E outra... Eu tenho que limpar... É... Eu tenho que limpar, mano... A escória que tem no canal, entendeu... Então... É aquilo, velho... Eu quero... Gente boa... Eu quero gente da hora... Como os que sempre tiveram... Os caras que me adicionaram no Face... Os caras que... Mano... Interagem comigo... Velho... Pra mim não é extinção de saco... Pra mim é um prazer... Tá... É... Tá respondendo... Desculpa se eu demoro pra responder... É porque que nem agora... Ó... Eu tenho... Quatorze... Quatorze... É... Comentários de... Do... Tá... Eu tenho quatorze janelas pra abrir no Face... Pra responder pra todo mundo... Às vezes eu demoro um pouco... Porque, mano... Eu tenho uma loja... E eu... E eu tenho uma... E eu trampo ainda com... Com customização... Então, mano... Aqui... É... Aqui é onde eu venho pra desabafar... Pra tirar meu estresse, velho... Se aqui virar um... Mais um estresse pra mim... Aí, mano... Aí... Já era, né... O bagulho é louco, né, mano... Então vamos lá... Sem mais delongas, né, mano... Aquele salve pro Ryan Gamer, né, mano... É... Ryan... Vou resolver, tio... Pode ver aí... Eu fiquei sem... Sem o... Sem o bagulho também, né... Pro João Gamer... É... Aquele salve pro Jante Dead, né, mano... Tô quase dormindo... Aí o cara grita... Esses comentários eu adoro, mano... Ô... Eu tava quase dormindo... Aí o cara grita... Beleza, acordei, né... Ô, Jante... Tamo junto, mano... Da hora... Adoro esses comentários... O Alex Gamer, né, mano... Mais um... É mais um aqui, velho... Só me diverte a vida... Até esse momento... Nenhum dislike... Ô, mano... Aí... Você é muito troll, né... Na moral, mano... A gente ainda tem que sair pra tomar Coca-Cola, mano... Não... Ai... Salve pro... Que o... Que o... Que o Zuru, né, mano... Olha... Que o Zuru... Mano... Já manda o link por e-mail pra nós, velho... Bom dia pra nós, irmão... Na hora... Tamo junto... O link... Me bugou, meu brother... Foi mal... Ricardo Gamer, né, mano... Aquele salve pro extremo... Pro extremo que tá sempre presente, né, mano... Pro Berg Veta e Berg... Sem palavra... Tamo junto... Pro William... Aquele salve... Posso se adicionar no Discord? É lógico, mano... O link do meu Discord... O meu Discord tá aí na descrição, mano... O Eberson244 que tá sempre presente também... Salve, salve... Luiz Antônio de Almeida... Valeu... Era isso que eu precisava... Mano... Ganhei... Meu dia... Pronto, tio... Esse comentário eu não tinha visto ainda... Eu vou até te responder agora aqui, mano... Ó... Eu te amo... Vou escrever aqui, ó... Eu te amo... Vamos... Vamos ver, mano... Se você viu o vídeo... Você vai entender... Eu te amo, ó... Eu te amo... Demorou? Se você ver esse vídeo aqui... Você vai entender... Senão você vai ficar louco, mano... Demorou... Vamos lá... Pro William... Aquele salve, meu brother... Tamo junto, né, mano... É... Quem mais? Pro Lucas Tube... Pro João Otávio, né, mano... É... Pro Tioda... Ó... Aê... Meu... Meu MSC... Tá sem FPS... Graças a você, mano... Da hora, Tioda... Era isso que eu queria, mano... Eu quero ver vocês jogando... Com bagulho bom, mano... Tá ligado? Ó... Ô... Ô... Tomara que melhore meu PC... Eu deixei na metade... É isso mesmo, Matheus... É... Mano... Cada um... Tem que testar da sua forma... Do jeito que vai... É... Agregar a vocês... Beleza? Pro Evolution... Que tá sempre presente também... É rumo aos 2000... Mano... Da hora... Cupin Nerd... Nós ficamos trocando ideia... Até outras horas ontem... O Cupin Nerd é muito louco, mano... Ó... Eu fiquei até com medo desse moleque, velho... É louco... Esse moleque não, né... Que ele tem minha idade... Mano... Ele é louco, velho... Ele é louco, mano... O Recame Games... Cadê o download do otimizador? Mano... Tá explicado aí, Recame... Você entendeu, né, irmão... O bagulho ficou louco... Eu até... Eu fiquei sem otimizador... Seu ban... Eu tô até com medo de ser banido... Do My Summer Car, mano... Mas tá... Mas tá beleza, né, mano... Ô Eduardo Ferrari... Seja bem-vindo, Eduardo Ferrari... Comentário aqui, ó... Cadê o download, né... Ó... Seja bem-vindo, meu brother, né... Boa... Tudo bem com você? Da hora... Carlos Eduardo, né, mano... Aquele salve maroto... É... O Farm Gameplay, né, mano... Da hora... Seja bem-vindo e interage mais com a gente, mano... Ô, Farm... Ô, você é um cara da... Você já viu que você, mano... É um cara da hora... E também... Né, mano... Só... Só pelos comentários eu já vejo... Né, mano... É que os caras é firmeza... Pro... O Ellerson Gameplay, né... Salve, alemão... Você é demais... Eu sou seu fã... O Ellerson... Você é demais, mano... Você é da hora demais, né, mano... Pro... Cranos Player... Cadê o otimizador? Ô, Cranos... Bom dia, irmão... Seja bem-vindo ao canal, meu brother... Da hora... Felipe, três balas, né, mano... Aí sim, mano... Vídeo top pra ajudar o pessoal... Essa é a ideia, Felipão... Pro Matheus... Gamer... 9... 9... 8... 3, né... Tá faltando som... Tremer... E as cornetas... Vamos fazer um som... E vamos fazer cornetas... O problema, mano... É que o som... É... O som, mano... Não vai ficar bom no jogo... Porque, velho... Não é igual na vida real... Mas dá pra fazer aparência, né, mano... Porque se a gente colocar pra bater... Vai distorcer o áudio aí da TV... Sei lá, né, mano... A não ser que você tenha umas caixas de som em casa... Aí, mano... Aí o bagulho pode ficar louco, entendeu... Aí, mano... Cês tão ligado aí... É daquele jeito... É, tá, tá, tá... Mas aí, se não for... A gente pode fazer um mod... Com uma caixinha de som... Na saveira e pá... Mano... Cê me dá uma ideia legal... Gostei, mano... Gostei... E é isso aí... Os salves que eu tinha para dar era este... Né, mano... Sejam muito bem-vindos... Os novos inscritos da hora... É... E aquele... Bye-bye... Aquele ban, né, mano... Foi ban conhecer vocês inscritos... Pela sacos... Porque, assim, ó... Eu não tô aqui... Para... A... Aglomeração de gente... Eu não quero 10 mil inscritos... Né, mano... Eu não quero 20 mil inscritos... Eu quero vocês... Inscritos da hora... Que comentam... Que interagem... Que gostam dos vídeos, né... E não vem aqui... Só para pegar mod... Só para pegar otimização... Esses daí... Eu não quero, não... Obrigado... Vai ali em cima... Aqui, ó... Aqui... Vem aqui em cima... Em inscrever-se... Clica aí, ó... Até você confirmar... Que tá vermelho... Para você ver... Que você se desinscreveu do canal... E vê se o sininho não tá... Tá ativado... Se o sininho estiver ativado... Desativa ele... Pelo amor de Deus, mano... Porque cara chato na minha vida... Eu já tenho um monte, velho... Aqui eu só quero o cara da hora... Beleza, beleza... Obrigado, obrigado... Eu fui, mano...